Osório, cidade do interior do Rio Grande do Sul, terra de Romildim. Assim é carinhosamente chamado por seus amigos e familiares o atual presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e quero deixar aquele upá de quebrar costelas a você. Você que está sempre aqui nos apoiando, compartilhando nossos vídeos, convidando amigos, deixando seu like, você que se inscreveu, você que já foi no Valeu, essa novidade que surgiu agora, com muita contribuição ao sofá, você que clica no sino das notificações para receber nossos vídeos, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Sem você, nós não existimos. Você que nos acompanha sabe do grande desafio alcançar a meta de 20 mil inscritos até dezembro de 2022, às 23h59. É complicado, mas com sua ajuda chegaremos lá. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Morcego, assim chamamos nossas fontes, dando-lhes garantia de sigilo de identidade. E o Morcego traz uma confirmação direto de Osório, no Rio Grande do Sul, ninho do clã dos Bolzãs. A relação Renato Portaluppi-Romildo Bolzã foi além da profissional. Eles se tornaram amigos. Um frequenta a casa do outro. Nunca se afastaram. Bolzã, Renato, Renato, Bolzã, sempre em contato, trocando figurinhas a respeito de tudo, inclusive Grêmio. E o atual presidente de Coror está só de campana, observando de longe o que acontece e dando todas as chances possíveis e imagináveis para que Roger mostre a que veio. Para que o trabalho de Roger mostre até onde pode levar o Grêmio. Ele terá todas as oportunidades do mundo. Se sair, não haverá o que reclamar. Só agradecer. E, se o pior acontecer e Roger não vingar, o primeiro nome para o presidente do Grêmio é Renato Portaluppi. Só que o ex e, quem sabe, futuro técnico, faz uma exigência que não abre mão. Você que acompanha de perto os bastidores do Humaitá certamente sabe do que estou falando. Mas para o que estão chegando agora de fresquinho e com pouca informação, então assista até o fim que saberá do que se trata. O estátua só volta a comandar o vestiário Tricolor se o Grêmio demitir Denis Abrarão. Foi por causa de Abraão que Renato saiu e será por causa dele que Renato, se for chamado, não voltará. E agora? Bom, agora primeiro depende de Roger. Depois, da reação do time nessa reta final de primeiro turno de Série B. Aí dependerá única e exclusivamente de Romildo Bolzano Jr., caso o time não engrenhe na segunda divisão. Se você estivesse no lugar do homem, qual decisão tomaria? Ficar de fora é fácil, mas estar lá dentro, no olho do furacão, e ter que tomar decisões, aí o buraco é mais embaixo. Assunto encerrado e ponto final. Tchau.